Música Boa noite amigos do Toque de Bola, estamos juntos mais uma vez com o programa itinerante Vocês conhecem essa casa aqui atrás? Essa aqui é simplesmente uma casa de amigos em que a gente é recebido com muito carinho já há muito tempo, muitos anos e é o único rodízio na avenida Boa Viagem o Boi Brasa do César, César tem um parceiro que é colorado um é Grêmio, outro é Colorado como eles conseguem conviver, eu não sei mas nos tratam muito bem, é com muito prazer que a gente volta aqui ao Boi Brasa depois a nossa querida convidada do programa está também convidada a degustar uma carnezinha se tiver de regime você pode fazer também uma saladinha e resistir as carnes nobres também, faz parte além desse visual horroroso que tem aqui, que é o visual da praia aqui na nossa frente você comeu a carninha, boa, de primeira o visual da vida Boa Viagem, da praia de Boa Viagem é sensacional eu vou ter que botar os óculos, Adriana, você é diferente porque normalmente eu faço a apresentação do convidado de maneira mais prática mas como é que eu vou apresentar a Adriana com isso aqui? vê só Adriana Moisés Pinto, não vou dizer a idade que é descortesia de minha parte a pessoa já faz um tempinho, nasceu em Franca, São Paulo tem um metro e sessenta e oito, olha o currículo da menina medalha de bronze nas Olimpíadas de Síria de 2000 prata no Panamericano do Rio 2017 bronze em dois Panamericanos de Santo Domingo em 2003 e Guadalajara em 2011 disputou somente cinco Olimpíadas, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 jogou quatro campeonatos mundiais por clubes, ponte aí os clubes por onde ela passou vou falar os do Brasil não, vou falar os de fora Phoenix Mercury dos Estados Unidos o Penta Faenza da Itália Nurkassan da Rússia aí veio jogar aqui em Recife, ela disse assim ah, já deu, não dá mais pra ela não, já tá em fim de carreira aí ela se tornou campeã com o clube do Nordeste pela primeira vez depois o Sampaio Corrêa foi campeão também mas o esporte foi o primeiro clube do Nordeste campeão brasileiro na final ela faz uma cesta decisiva de três pontos e lembra o Pelé dando soco no ar na quadra o currículo tá bem feito aqui, sua? ainda falta aqui vice-campeã com a América em 2014, por aí vai se eu ficar lendo o currículo o tempo inteiro eu não tenho tempo pra lhe dar boa noite prazer em receber você aqui, Adrianinha, boa noite, seja bem-vinda boa noite, prazer é todo meu obrigada pelo convite, é sempre muito bom, tá? batendo esse papo com você, né? você queria te parabenizar também você não tem os meus títulos, mas assim é um orgulho muito grande pra mim estar aqui do seu lado sou uma grande infantua é, eu não tenho esses títulos todos porque eu preferi não eu preciso, né? não enveredar pelo caminho do basquete eu era ruim, tão ruim, Adrianinha, eu tenho 1,91m mas pra eu jogar de pivô era uma novela a bola vinha pra mim assim, eu consegui errar debaixo da cesta eu fui pro vôlei, aí não deu eu tava, eu vou pro futebol, o futebol pelo menos é vou ser menos desengonçado aqui fui lá no futebol e a gente terminou fazendo, jogando 2 anos no júnior do esporte mas nada comparável, é o currículo sensacional que você tem eu já entrevistei você algumas vezes, desde que você ficou aqui na capital pernambucana daqui a pouco a gente vai falar do projeto maravilhoso que você tem com crianças mas eu queria que você lembrasse um pouco esses momentos marcantes da tua carreira porque na sequência eu vou entrar num assunto muito chato por que o basquete brasileiro passa por essa crise tão grande, né? a gente vê no Brasil fora de competições importantes pra uma geração que a gente viu com você, mais atrás com Paula, com Hortência com Janete, com tantas outras grandes jogadoras mas vamos falar primeiro da parte positiva, a parte boa qual foi o melhor momento seu na carreira, Adrianinha? foi o bronze das Olimpíadas de síndrome, não? bom, eu acho que a Olimpíada é a realização do sonho do atleta, né? e com medalha então, eu era muito nova mas mesmo assim eu pude pegar o final daquela geração vitoriosa e conseguir ter essa medalha de bronze no meu currículo mas acho que toda Olimpíada que eu fui foi muito especial mesmo essa última agora, a gente teve resultado negativo em termos da competição em si mas acho que pro atleta estar dentro de uma Olimpíada, estar numa seleção brasileira já é uma conquista então acho que todo momento que eu vixei aquela camisa pra mim foi especial você acha que falta um pouco desse comprometimento hoje com atletas? não só o futebol já a gente já percebe isso a olhos vistos mas nos esportes, eu não gosto de falar esportes amadores nos esportes em geral você acha que já existe essa coisa da grana estar superando o comprometimento com a causa, com a camisa da seleção brasileira? bom, eu acho que não eu acho que, é lógico que nos dias de hoje as gerações que estão vindo têm objetivos diferentes não só no esporte, mas no geral você vê, como você diz, eu trabalho com o projeto social você vê que o comprometimento das crianças hoje em dia elas têm agenda de adulto isso muda muito e por exemplo, antigamente você vestia a camisa da seleção era abrir porta pra ir pra um clube pra ter um salário melhor mas hoje não hoje a outra parte vem primeiro então acho que mudou muito os objetivos dessa geração de hoje em dia mas as pessoas que eu encontro que faz parte da seleção de qualquer modalidade eu acho que é um orgulho muito grande ainda mas veja o que você falou veja o quanto é importante isso você usava a seleção brasileira entre aspas para se vir de trampolim pra você chegar, uma ponte pra você chegar no grande clube hoje não precisa mais você vai direto pro grande clube e aí eu acho que perde um pouco dessa coisa desse foco principal inicialmente pra um atleta não ser a seleção brasileira mais e se você já pegar um clube que te dê uma estrutura financeira legal com certeza para as grandes estrelas com certeza não tem mais aquela importância que tinha antigamente mas e para aqueles outros que não ainda é aquela oportunidade de você estar na mídia principalmente para os esportes como o basquete que não é tão assim feminino no caso como masculino hoje a gente tem essa liga NBB muito forte essa parceria com a NBA mas no caso do feminino eu vou falar ainda é uma porta para você ter uma oferta de um outro clube de uma WNBA a seleção ainda tem aquele peso ainda vamos falar então desse lado do problema crônico que o Brasil passa no aspecto do basquete você acha que as brigas dos dirigentes os rompimentos a criação de uma liga paralela ao que era o campeonato brasileiro a que você atribui o principal qual que é o principal problema do nosso basquete é entre safra realmente dos jogadores ou é a parte política, a parte gerencial eu acho que um pouquinho de tudo você citou aí a criação dessa liga paralela eu acho que isso aí pelo contrário salvou o basquete salvou o basquete brasileiro salvou, é salvou eu acho que se não fosse essa iniciativa talvez a gente eu não consigo imaginar como estaria o basquete hoje no meio disso tudo teve uma crise ali na confederação brasileira com os problemas financeiros que isso pesou muito aquela punição da FIBA e junto disso eu acho que a gente teve uma intensafra que não rendeu tanto teve muitas pessoas que foram jogar fora começou essa coisa de atleta novo que destaca vai fazer college atleta novo vai para a NBA e a gente ficou com gerações que não conseguiu nenhum resultado isso aí dificulta muito porque o resultado traz mais visibilidade e consequentemente mais patrocínio campeonatos melhores você tem uma coisa melhor para poder vender para o patrocinador então essa falta de títulos que a gente inveja do voleibol fez com que cada vez menos as pessoas investissem no basquete e sem investimento sem a mídia fica muito difícil mas eu dou exemplo as pessoas falam muito dessa coisa de não estar ganhando títulos por exemplo a Rússia a Rússia ficou muitos anos também fora desse cenário mundial do basquete feminino mas hoje está com uma seleção aí sub-19 que foi campeã em cima dos Estados Unidos então às vezes acontece isso também como você falou tem uma geração que não é tão boa e que só poderia render com o que? com intercâmbio com investimento e esse não foi o nosso caso pelo contrário abaixou muito esse intercâmbio que o Brasil tinha que na minha geração infelizmente eu tive de viajar de jogar disputar campeonatos internacionais que é o que dá bagagem para você ter uma boa geração e infelizmente a gente não conseguiu nada nesses últimos 10 anos Adriane você falou uma coisa importante dentre todas as outras coisas importantes que você repassou que é a importância de você ganhar experiência em clubes lá fora e trazer essa experiência para a seleção aconteceu há alguns anos quando o Rubem Manhano estava montando o time e coisa e tal e tinham jogadores da NBA e a discussão é se eles realmente queriam vestir a camisa se eles estavam fazendo questão Nenê e Leandrinho enfim se eles estavam fazendo questão de vestir a camisa da seleção brasileira ou não esse foco perdeu-se um pouco essa coisa de meu país sabe de repente você está na NBA você está ganhando altos salários e eu vou sair daqui para ir lá para o Brasil para jogar para defender a seleção porque existe talvez até um pouco de eu me lembro que o Joaquim Cruz quando ganhou a medalha de ouro em Los Angeles em 84 ele já estava com sotaque americano e tanto tempo que ele estava nos Estados Unidos treinando lá e mesmo assim ele foi ganhou a medalha de ouro botou a bandeira brasileira e deu a volta olímpica com a bandeira brasileira falta isso para as estrelas do basquete na NBA eu acho que não eu acho que a gente tem que ver o lado deles também às vezes o próprio clube ele impõe certas coisas porque quem que investe no atleta quem que cuida do atleta todo aquele tempo é o clube que faz psoterapia que paga a preparação física que mantém o atleta sendo um atleta de alto rendimento então já aconteceu isso comigo tem uma imposição de eu não me apresentar para a seleção porque o clube investe oito meses no atleta no ano e aqueles dois meses que ele vai para a seleção se acontece alguma coisa ele perde todo aquele investimento não há um seguro não há um ano tem um seguro você fala no aspecto de perder o atleta para o restante da competição isso entendeu então assim mesmo com um seguro que é altíssimo imagina o seguro de um atleta da NBA eu acho que tem esse lado pessoal que às vezes o próprio clube impõe assim eu tive a oportunidade de conviver assim com o pessoal da NBA esses nomes que você citou e todos acho que sempre demonstraram um grande orgulho um grande prazer de estar vestindo a camisa da seleção brasileira o Oscar é um ponto fora da curva ele é mais brasileiro assim ele é mais nacionalista bom eu acho que foi diferente essa situação da época que o Oscar ia para a seleção e da época desses garotos de agora eu acho que ele pode estar falando isso agora mas se ele estivesse nessa mesma situação você sendo um pai de família você tendo assim várias pessoas ali dependendo de você você tendo a tua carreira talvez envolvida nisso porque você não sabe se você fala não para um clube da NBA você renuncia um contrato e depois como vai ser o depois então assim é diferente você falar de fora é uma coisa o que ele joga é que a brasilidade dele o impediu várias vezes de ir para o NBA bom isso aí eu não posso falar por ele né mas assim eu duvido um pouco se você estivesse naquela situação qual seria a sua atitude porque queira ou não o atleta a carreira nossa é muito curta e depois de alguns né a sua não foi tão curta assim né não assim é curta por exemplo agora eu estou com 38 anos você falou você falou eu evitei vocês viram foi ela que disse e eu praticamente depois da olimpíada do rio 2016 eu recomecei eu começo uma nova carreira do zero com 38 anos então assim a gente está jogando ainda? não eu falo assim como treinadora agora né eu jogo o master ainda bato uma bolinha ainda bato uma bolinha essa bolinha que ela bate é melhor do que muita bolona de muito barmanjo eu que o diga então assim é complicado então você tem que pensar no futuro também você não pode renunciar a uma NB um contrato de um clube não é só o valor do dinheiro é só a carreira que está em jogo também assim eu sempre vi uma eles muito dispostos muito assim felizes de estar ali na seleção eu nunca eu não acho que foi por uma vontade deles não aí por outro lado você tem uma confederação que no momento desorganizado com punição de FIBA né essa troca não é só pela camisa em si tem todo esse contorno aí também é você falou agora de né de situações e situações quando a gente vê Adrianinha enquadra Paula Hortência a gente simboliza raça a gente simboliza entrega talvez a gente eu digo sempre que substituir o bom é ruim e substituir o ruim é bom então como a gente foi acostumado a minha geração foi acostumada com essa galera que eu falei aí e você faz parte dela já na reta final é quando a gente vê de hoje a gente vê que falta sangue é diferente Adrianinha a gente a entrega é outra o Brasil ele podia não ganhar no talento e olha que tinha muito mas ele ganhava na persistência na luta na entrega na disposição você tem um metro e sessenta e oito como é que um metro e sessenta e oito pode ser jogador de basquete de alto nível e você era jogadora de alto nível é aí que eu quero chegar falta quando a gente vem o elemento comparação na história aí fica muito difícil a gente aceitar o basquete hoje em relação àquela geração eu estou vivenciando isso agora nesse meu projeto que além do social tem a parte de treinamento também eu tento entender também essa falta de entrega acho que esses jovens de agora eles tem muita coisa com que dividir a atenção e fica muito difícil por exemplo eu chegava no ginásio eu pegava a bola arremessando treinando eu tenho que brigar para as meninas saem do celular para poder pegar a bola e arremessar então outra coisa como eu disse a agenda deles é inglês é computação é não sei o que estão sendo muito mais exigidos tanto nos estudos como no dia a dia deles então eu tenho que dividir o tempo do treinamento ah não posso hoje porque eu tenho prova eu tenho ENEM eu tenho inglês eu tenho isso eu tenho não sei o que entendeu então é uma luta para trazer a atenção deles para o esporte e essa dedicação que você está falando olha só o quanto é importante o que você está dizendo a gente está vivenciando não é vivendo não a gente está vivenciando isso e não percebe antigamente eu sou louco para o futebol para o basquete para o vôlei eu confesso que não gostava muito do handball passei a gostar do americano nem pensar hoje eu sou fã do futebol americano mas aí o que acontecia quando você chegava em casa eu vou fazer uma analogia para a gente entender melhor o que está acontecendo você chegava em casa você rezava quando tinha um jogo na televisão né tem um vai transmitir um jogo de basquete dos meninos vai passar em tal canal que beleza aí você sintonizava lá e ficava babando para ver o jogo na íntegra o que acontece hoje você tem jogos em todos os canais de todos os tipos e você fica gravando dois vendo um terceiro aí você vê a parte de um passa a fita há uma distribuição de tempo de vida em que você tinha 24 horas das quais seis eram dedicadas a treinamento de basquete por dia seja no aspecto físico no aspecto de arremesso no aspecto técnico tático e hoje para você tirar uma hora dessas crianças uma hora e meia em função das múltiplas atividades funcionais que existem na população mais carente também eu dizia que o celular ele ia ser barateado quando a secretária do lar passasse a usar já usa usa o tempo inteiro então está todo mundo hoje nessa coisa de ter mil múltiplas funções e múltiplas coisas chegando que atrapalham um pouco esse foco Adriana você falou algo que eu não tinha pensado ainda não atrapalha em vários sentidos por exemplo na formação de um grupo eu lembro que na minha época a gente viajava como é que era cantando conversando hoje não cada um no teu fone no teu celular até mesmo numa hora que de dividir uma refeição ali então até na formação de um grupo fica mais difícil porque você não tem aquela você não consegue socializar todo mundo como era antigamente é muito cada um no seu mundo eu não sei tem um lado positivo do intercâmbio da comunicação das facilidades que a tecnologia traz pra gente mas tem esse outro lado que está perdendo muito teve momentos raros que eu estava na seleção por exemplo nessas últimas vezes que eu podia conversar com uma menina do lado que eu podia na hora da refeição trocar conhecer sobre mais ela fortalecer esse laço de equipe antigamente era muito mais fácil isso hoje não porque a menina está com o fone ou está no celular então eu não vou invadir é a escolha dela deixa eu te dar um exemplo prático o que aconteceu comigo no futebol eu joguei dois anos no júnior e aí cada um dividia o quarto com outra pessoa eu dividia com o Ismael que era um ponta-direita a gente não tinha nada pra fazer você jogava baralho você jogava um pé-bolinho um totó algumas vezes dominó e não tinha mais nada o que fazer não não tinha essas parafernálias eletrônicas que você se referiu aí o que acontecia tinha hora que eu parava pro Ismael que era ponta-direita e fazia um Ismael você vai pegar essa bola você vai no fundo só que todo mundo vai esperar que você cruze eu sou um cara alto você vai dar essa bola rasteira pra trás eu vou parar na marca do pênalti então os caras vão passar lotado ela vem no meu pé aqui eu vou bater pro gol é porque ele era meio pra cair a ficha dele era complicado mas um dia falei lembrou eu gritei pra ele lembrou aí ele como que ele diz ah aí deu pra trás eu fiz o gol a coisa mais simples se eu tô falando de um esporte que são 11 é um campo maior quadra se você com um olhar você só eu vou tocar uma bola aqui você vai penetrar você tá com uma pivô no quarto você pega a bola aqui vou fazer isso aqui se eu fizer isso aqui pode entrar que eu vou dar pra você funciona ou não? com certeza e sem falar assim eu sei a tua história de vida eu sei como você chegou até ali na hora de defender de defender de passar uma bola de me jogar na quadra por você eu acho que naturalmente isso vai sair com mais garra com mais dedicação essa que a gente tá tentando buscar dessa geração de hoje em dia perfeito olha gente muito interessante o que falou a Adrianinha é pra você parar pra você refletir e é algo que perturba realmente essa coisa do vocês querem ver como ela tá falando certo correto o que ela tá dizendo é muito mais profundo do que a gente possa entender se a gente não mergulhar nesse mundo pra sacar detalhes vejam como as delegações hoje antigamente a gente ficava no rádio lá dizendo tá descendo fulano que tá com cabelo louro tá descendo fulano que cortou o radialista ele ficava descrevendo porque a televisão não fazia hoje todo o evento tá a televisão no pré e no pós jogo aí eles mostram os jogadores descendo do ônibus e se encaminhando pro vestiário dá uma olhada como eles descem todos com fone no ouvido curtindo alguma coisa a integração a interatividade é na hora da palestra do treinador e olhe lá se o treinador der bobeira ele tá com o celular aqui embaixo dando uma né uma lida nas mensagens que ele tá recebendo gente isso é muito sério essa coisa que ela falou de se jogar pra uma garota pra uma parceira pra uma colega de time porque você sabe que ela precisa muito desse título pra você pode ser que não seja tão importante mas pra ela possa ser muito mais pode ser muito mais e aí ela tem está morrendo está acabando o esporte coletivo e nós vamos sofrer muito com isso a não ser que a gente comece um regime disciplinar muito grande eu tenho um grupo de amigos que eles saem pra jantar fazem assim quer botar o celular na mesa o primeiro que receber um telefone paga a conta aí todo mundo liga o celular mexeu no bolso aí o pessoal esquece outra coisa interessante dessa questão da mídia é bom esse lado do intercâmbio você tá podendo divulgar essa coisa muito rápido só que o brasileiro ele é muito acho que ele é muito emotivo pro bom e pro negativo então eu vejo uma preocupação muito grande por exemplo assim a gente vai jogar sai uma notícia ali na mídia naquela hora a pessoa já vê já atrapalha o emocional lógico concentração e tudo igual você falou eu já vi menina ali no intervalo ao invés de estar pensando no momento o que vai fazer no próximo momento do jogo não tá preocupada com o que tá ali no celular então acho que essas coisinhas são pequenas mas é uma coisa é uma intervenção que a gente não tinha antigamente sem dúvida eu chegava no intervalo do jogo eu tava sentada pensando no que eu fiz de errado tem menina que tá preocupado não se chegou a mensagem no celular o que saiu ali naquela hora não era pra ter nem acesso não era nem pra ter acesso é uma coisa assim que é difícil do técnico controlar mas acontece é disciplina você tem que ter disciplina eu fui fazer programas hoje na ESPN eu tomo um susto porque tem um sofazão agora agora são oportunas mas era um sofazão e nesse sofazão entrava a matéria todo mundo ia pro celular e eu sou apresentador há 30 anos e nesses 30 anos eu não vejo uma matéria previamente porque eu quero que após a matéria quando volte pra mim que eu seja tão espontâneo quanto o telespectador está sendo ele não viu a matéria então como eu não vejo a matéria eu tenho que ver na hora então não tem intervalo pra mim não tem sair do foco do programa e era bom que houvesse disciplina em todos os esportes eu tô transferindo pra minha área porque é o que eu vi mas em todos os esportes houvesse essa coisa da disciplina de celular em hora marcada porque lá em casa com a minha filha de 4 anos tá sendo assim eu tenho que disciplinar ela não tem celular ainda mas ela vai ser disciplinada pra ter hora pra tudo pra olhar pra tudo porque senão ela perde a coisa social a pior coisa pra ter uma família é você que antigamente era oração de almoço né Adelani você vai almoçar pai orando com a mãe aí tá hoje vai almoçar vai tira uma foto tá 10 com o celular momento do celular eu digo sempre atenção você é uma frasezinha bem legal pra você e os seus amigos o celular ele aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto quem tá do seu lado voltamos já pra falar da inclusão social desse projeto maravilhoso que a Adrianinha tá fazendo ao lado do Rinaldo voltamos aí a Adrianinha chega por aqui vai ficando vai ficando vai ficando e fica só pra explicar a gente tá falando aqui do toque de bola itinerante direto do Boi Brás a gente tá fazendo o programa do Boi Brás esse programa itinerante vai pra vários pontos interessantes do Recife e essa Adrianinha que eu tô falando é só a campeoníssima Adrianinha que eu e todos os títulos que eu falei na abertura pra resumir 5 Olimpíadas medalha de bronze em Sydney na Austrália 3 pan-americanos medalha de bronze em 2 pan-americanos medalha de prata no Rio de Janeiro a Adrianinha é essa mesma que tá aqui essa super ídolo do basquete brasileiro e tô dizendo aqui que ela foi ficando ficando casou o Rinaldo é pernambucano ou não? ele é pô o Rinaldo fisgou aqui brincadeira o Rinaldo foi vendo ela foi vendo também olha de lá olha de cá vocês tão juntos há 2 anos? 3 anos? 3 anos 3 anos maravilha é bom casar com um cara também jogador de basquete Adrianinha? é ótimo a gente nossa vida é na quadra o projeto é nosso eu e ele ele fica com os meninos eu fico com as meninas as vezes a gente troca mas assim os dois juntos os dois juntos é o final de semana a gente vive na quadra o cara que falou que os opostos se atraem era um físico era um físico porque aí o ímã o negativo e o positivo se atraem meu amigo você gosta de praia o outro gosta de campo comece a pensar a sua vida porque quanto mais vocês tiverem afinidades melhor e aí me fala desse projeto você tá com quantas quantas meninas quantos meninos até agora? olha atualmente o Adrianinha Basquetebol tá com mais de 100 crianças como é que é o nome do projeto? Adrianinha Basquetebol eu tô perguntando por sacanagem é só olhar a blusa dela tá com mais de 100 crianças a gente tem polos eu falo assim a gente tem um grupo no Náutico que é a escolinha a gente tem um grupo no Compas Ariano Suassuna que a gente começou em julho mas já tá com 70 crianças no Náutico tem quantas? no Náutico tem em torno de 40 40 no Compas? 60 60 e com lista de espera lá é bem voltado pro social mesmo como é que é a lista de espera? lista de espera a lista de espera tá tá é lista de espera não tem espaço mais? não isso é bom isso é bom e a frequência é muito boa a gente tem uma frequência as turmas fechadas fechadas com 22 alunos com frequência de 15 a 16 que é uma frequência boa terça e quinta no Náutico vamos lá nos seus horários no Náutico você dá aula pra crianças de quantos anos a quantos anos? até 12 anos até 12 pela manhã e pela tarde mas qual a idade mínima? eu tenho o de 8 anos lá 8 a 12 8 a 12 é terças e quintas qual o horário? segunda, quarta e sexta de manhã às 9 e meia e à tarde às 14 horas uma hora de treinamento quem quiser ir pra lá ainda tem vaga no Náutico? tem, tem no Náutico tem tem vaga no Náutico tem no Náutico na própria quadra do Náutico o treino é ali no ginásio tá bom aí você tem quanto tempo de treino lá? uma hora, uma hora porque é de 8 a 12 anos uma hora já tá bom uma hora de manhã uma hora de tarde isso, isso segunda, quarta e sexta segunda, quarta e sexta aí na terça e quinta você vai pro compas? pro compas aí com os horários lá no compas a gente começa às 18h30 18h30 é, uma hora de treino sempre até 12 anos começa às 18h30 às 19h30 aí depois tem a segunda turma de 12 a 14, 15 anos às 19h30 às 20h30 e depois às 20h30 começa a turma dos mais velhos 18 anos pra cima 16, 18 anos pra cima e depois tem a pelada dos coroas não, eu jogo de vez em quando com os meninos lá tem poucas meninas na última turma mas a gente de vez em quando mata a saudade lá outras dessas turmas estão lotadas do compas? do compas tá mas tem lista de espera e às vezes alguma pessoa alguma criança chega lá o pai chega fala aquela conversinha assim no meu ouvido que eu não consigo falar não sei, sei bem e aí a gente tá falando de esporte aí você pensa assim na ambição da criança de ser um atleta não antes disso tem toda uma inclusão social tem toda uma inclusão social você tira esse pessoal que poderia envergar por um outro caminho completamente diferente enveredar por outro caminho completamente diferente e traz pra vida que é o principal trabalho nosso no compas a gente atende aquela comunidade ali e assim tá sendo muito gratificante pra mim porque como você disse meu objetivo não é só o alto rendimento eu acho que estando ali aquele momento de ocupar aquele tempo ocioso ali na quadra eu acho que vale ouro não só para as crianças mas para os pais mais ouro que a medalha principalmente para os pais eu acho então a gente fica muito feliz de estar podendo estar dando essa oportunidade para as crianças ali do compas porque nosso trabalho é voluntário ali a gente está na procura de empresas que apoiam nosso projeto lá então é isso que eu ia perguntar patrocínios o que é que você tem ali no compas a gente tem a Pilar que doa biscoitos para a gente poder estar dando um lanchinho para as crianças mas só pergunta é só patro financeiro não é não, nada e assim tem o consulado americano que agora vai ajudar a gente com os uniformes ele vai comprar o uniforme para a gente uniformizar para dar uma identidade também para o projeto eu acho que essas coisas pequenas mas assim é uma satisfação muito grande para as crianças estar lá vestindo o uniforme ganhando um lanchinho no final mas ainda a gente poderia fazer mais se a gente tivesse um apoio maior como pais são crianças carentes são crianças humildes são na maioria grande maioria sim e fora isso eu tenho meu projeto de treinamento eu tenho uma turma que treina no ginásio da Universo que a Universo cede o espaço para a gente e eu meu marido a gente alugou uma quadra que a gente chama de quadra ADB ADB que é a Sliga do Adreninha Basquetebol para poder estar dando um ênfase mais no treinamento porque precisa treinar hoje em dia com o intercâmbio vai ter um diferencial aquele atleta que se dedicar que treinar e aí a gente seleciona são crianças selecionadas que o que a gente pode oferecer para essas crianças o colégio Angulo Líder deu bolsas para a gente então a gente dá a bolsa para poder estar motivando também a criança e está vendo que através do esporte ela pode conquistar outras coisas então a nossa luta é essa ter mais parcerias ter essa ajuda para poder estar fazendo uma coisa maior deixa eu falar o que eu falo há muitos anos eu sou um defensor por isso que eu não gosto de falar esportes amadores para mim esportes todos deviam ser profissionalizados todos porque você deveria pelo seu talento merecer receber aquilo que você se dedicou a um respectivo esporte relacionado ao talento sem deixar de estudar por causa da questão física porque você tem um tempo de atividade para muito poucos esse tempo de atividade é suficiente para que você adquira uma verba que dê tranquilidade para sua família o resto da vida para quem chega no NBA é isso aí depois que você para de jogar você tem que como a Adrianinha está fazendo apesar de todo o currículo que ela tem invejável e dos oito triplex que ela tem na Boa Viagem mais as oito fazendas que ela adquiriu lá fora mas ela ainda assim está lá treinando está lá batalhando ralando mas é fundamental que você empresário entenda isso aí eu dou o exemplo do Banco Nacional com a Ayrton Senna o Senna morreu tendo no capacete o símbolo do Banco Nacional lá ele não sabe o Guga quando começou era Olímpicos a camisa dele porque era quem apoiou o Guga quando começou você tem uma frente dessa você tem visibilidade eu vi uma matéria que você fez até muito legal no Globo Esporte foi muito bem feita pelo pessoal meus amigos da Globo e você está perdendo a oportunidade você empresário de investir em algo social com uma pessoa que tem um nome muito forte que é uma pessoa do bem às vezes as pessoas não querem investir porque dizem ah o pessoal lá está querendo o dinheiro vai ser desviado você está vendo que ela não precisa disso que o Rinaldo não precisa disso que é um projeto sério então você empresário se puder abraçar abrace essa causa não só pelo aspecto esportivo mas fundamentalmente pelo aspecto social quem quiser fazer uma parceria com você Adrianei eu queria que você deixasse um telefone para contato aqui o pessoal ligar para você bom a gente meu telefone é 81-992-63-37-38 e tem meu e-mail também repete devagar bota na taxa embaixo tá Léo Léo estava colocando embaixo aqui agora 81-992-63-37-38 e o nosso e-mail é adrianinha.basquete é o basquete americano com caio temudo arroba gmail.com e assim você falou do social falou do desse lado de estar promovendo saúde qualidade de vida mas a gente teve uma atleta convocada para a seleção brasileira já sub-14 saindo da tua turma saindo do projeto a gente teve essa alegria de ter essa notícia essa semana que foi através dos eventos que a gente faz a gente através de rifa doação a gente conseguiu fazer uma viagem para São Paulo e dando visibilidade para essa atleta ela foi convocada para a seleção brasileira legal Adrianinha deixa eu mandar um beijo para minha querida amiga Luciana Luciana da Forte beijo Lu beijo para Lu para Liz lindíssima maravilhosa que é atleta também da Adrianinha a Lu que gosta muito do projeto da Adrianinha que fez questão de nos passar informações para que a gente pudesse realizar essa entrevista que aliás eu devia ter feito já há algum tempo confesso-me devedor agradecer ao César o gremista quase colorado por causa do sócio dele está sendo convencido a ser torcedor do Internacional vem cá César só para mostrar teu bigode de novo aqui cara olha o visual dele aqui o que é isso aqui o que é isso é promessa esse bigode ô Léo a gente é gaúcho né cara então a gente no Rio Grande do Sul é muito tradicional essa coisa de ter bigode então a vida inteira meu pai usou bigode e eu fiz uma homenagem a ele deixando o bigode também pelo menos por enquanto César obrigado pela sua receptividade vamos passar mais um mês aqui seja bem-vindo vocês são sempre muito bem-vindos aqui Adriane obrigada muito bem-vindos valeu grande César obrigado pela acolhida sempre muito legal aqui Adriane obrigado pela sua presença até a próxima espero que você consiga novos parceiros que essa entrevista sirva de start para o cérebro de muitos empresários que talvez não tenham percebido a profundidade e a extensão desse seu projeto obrigado pela sua presença eu agradeço o convite obrigado Léo acho que é muito importante eu tenho um carinho muito grande por Recife pela região Nordeste e seria assim um presente muito grande para mim poder estar fazendo esse projeto crescer aqui legal Rinaldo obrigado também por ter vindo aqui com a gente obrigado aos amigos mais uma vez do Boi Braz a gente volta no próximo sábado às sete e meia da noite aqui na Nova Nordeste lembrando que amanhã é o Vivo nove da noite na Nova Nordeste é transmissora da Rede Cultura tem o Tá Na Rede não dá para perder valeu uma ótima semana a todos e até amanhã Música 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 Música